Tudo que eu quero é ficar aqui Nem quero ver ninguém E o futuro alcançar logo ali Vai surpreender também E quem sabe Se a princesa o dia vai salvar Mundo novo encontrar Irá se deslumbrar Que irá acontecer Quero muito ver Que irá acontecer Mistério tem que ser E tudo vai mudar Mas vou me preparar Se conseguir fazer Não foi o que eu pensei E agora o que vai ser? Tudo que eu quero é me esconder aqui Poder continuar Talvez seja agora que a princesa irá Seus amigos ajudar Se ela acerta Vem o alvo Isso vamos ver Se inimigos encontrar O que irá conhecer? Que irá acontecer? Quero muito ver Que irá acontecer? Mistério tem que ser E tudo vai mudar Mas vou me preparar Se conseguir fazer Não foi o que eu pensei E agora o que vai ser?